Pra quem tá me acompanhando aí já há um tempo, sabe que eu postei um vídeo esses dias falando aí sobre o problema que tá acontecendo no meu carro aqui, no meu polo Queimou a cebolinha de sensor de óleo e tava vazando muito óleo do meu carro Tava vazando muito óleo ali ó, e meu tio conseguiu lacrar essa peça pra mim, até aguentar chegar a original Comprei uma paralela, não aguentou, em questão de 7 meses aí quebrou de novo a paralela Então eu fui e comprei a peça original, cara, vou mostrar pra vocês aqui como que é essa peça original, né? É a peça que tava faltando, mano Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo E finalmente chegou a minha peça original, cara, a peça que tava faltando no meu carro pra mim poder acelerar de novo Porque ultimamente, rapaziada, com esse problema, eu tô andando bem tranquilamente com o meu carro, bem de boinha Não tá dando nem pra ouvir o barulho de escapamento Porque pra quem não sabe, eu coloquei o escapamento esportivo de 4 polegadas, mano, de saída Na traseira do meu carro, só pra vocês terem noção de tão devagar que eu tava andando Bem tranquilo, não dá pra escutar nada Por conta dessa peça, cara, eu não tava acelerando muito Com medo de estourar, com medo de dar alguma coisa, né? Então finalmente chegou a pecinha que faltava Cara, vocês acreditam que a peça é essa aqui, velho? Olha a peça A cebolinha de sensor de óleo, cara Você tá numa parte no motor lá, rosqueada O meu tava com problema, tava vazando bastante óleo dessa parte aqui, dessa peça Então essa peça aqui, ó, é muito importante no seu carro, cara Esse daqui, ó, nossa, é um negócio que se quebrar, cara Vai vazar tudo o seu óleo, assim como tava acontecendo comigo, né? Olha aí pra você ver como tava vazando o óleo Aí depois que estancrou lá a peça, parou um pouco de vazar E aquele óleo aí já era de quando tava vazando mesmo, rapaziada Agora ela parou porque meu tio lacrou a peça Até a chegada dessa original aqui, mano Aí chegou a original, a gente tá indo lá na casa dele lá Pra instalar essa daqui Pra acabar o problema, pra gente voltar a acelerar com o carro, cara Pra quem não sabe, aí eu fiz o cabeçote, mano Meu tio preparou o cabeçote aí pra acelerar mesmo Coloquei velas de Iridium Gastei um dinheiro nesse carro aqui já, rapaziada Então a gente vai tá indo lá pra mecânica Colocar essa peça aqui pra voltar a acelerar, né? Então bora acompanhando o vídeo aí, rapaziada Tamo indo lá pra oficina Cara, olha essa pecinha, mano Você não dá nada pra ela Mas é muito essencial no seu carro, velho Pra quem não sabe qual que é a cebolinha de sensor De óleo do seu carro, mano Do seu polo Essa daqui vai ser a mesma Essa daqui é a original, peça original Cara, não recomendo você ficar comprando peça paralela É tipo do polo, cara Peça simples assim, ó Porque ela vai quebrar de novo E é uma peça de óleo, cara Que é urgente e médio, cara Se quebrar o negócio, você fica na rua Você pode até perder seu motor por tanto vazamento do óleo, mano Então bora pra oficina e é isso aí Bora dar a primeira partidona aqui no polão Bora dar a primeira partida do dia Pisar na embreagem ali Recomendo a vocês pisarem na embreagem até o fundo Na primeira partida do dia aí E assim como nas partidas do dia inteiro, mano Ele dá uma aliviada um pouco, rapaziada Cara, olha o tamanzinho da pecinha que tá dando problema Que a gente tá quase ficando na rua Pecinha de nada, cara Originalzona, ó Top Paguei em 100zão nessa pecinha original A paralela eu paguei acho que 40 conto, né A original compensa bem mais, cara Bem mais Isso aqui vai durar bem mais tempo Então é isso aí Bora pra oficina e é nóis Então bora aí pra oficina Tá um pouquinho longe, né Já gravando mais o carro vlog aí E cara, vocês podem ver que tava piscando uma luzinha lá no meu painel lá, ó Olha lá, de óleo Mas não é que meu carro tá sem óleo Meu carro não tá sem óleo Eu fui e completei o óleo Mas por conta desse sensor de óleo Que tá quebrado, cara E foi lacrado lá com uma peça Foi lacrado, rapaziada Não foi lacrado originalmente Pra peça ficar ali, mano A gente fez um negócio lá Porque lacrou o vazamento de óleo E aí fica me indicando no painel Que meu carro tá sem óleo Mas não tá Meu carro, eu completei o óleo Tá certinho Eu todo dia tô medindo na vareta Tá normal Só que esse sensor, ele tá com problema Então ele fica me dando a leitura Que meu carro tá sem óleo Mas não tá, rapaziada Não se assustem Que jamais eu ia andar com o carro sem óleo, né, velho Muitos que vão chegar aí falando Ah, cara, seu carro tá sem óleo, velho Olha aí, mano Você é louco Não, rapaziada Meu carro tá com óleo, sim É esse sensor mesmo Tá ruim Mas ele vai ser substituído aí A gente tá indo lá pra oficina Lá pra trocar Cara, por conta de uma pecinha, mano Uma pecinha pequenininha A gente fica na mão, velho Então vocês aí que tá com problema aí De sensor de cebolinha de óleo Não fica comprando Paralela, não Paralela você vai pagar o quê? Uns 40 conto aí Mas, cara, não recomendo, não Não recomendo vocês comprar A paralela Porque essa daqui é uma parte Muito importante do carro, velho Se você colocar uma paralela E ele estourar, mano Vai acontecer que nem aconteceu comigo Vazar óleo pra caramba Do seu carro, mano Se você moscafe Você acaba perdendo o motor Do seu carro Por conta de uma pecinha Que custa 100 reais Original, mano Agora tem uma Uma concessionária original Da Volks Aqui na minha city, né Que se chama Felivel Aqui na city de Bauru Né Porque eu sou de Bauruzão E lá, cara Eu não sei o valor dessa peça, cara Mas eu acho que lá Na concessionária mesmo Da Volks Eu acho que é um pouquinho Mais caro E essa daqui Veio de fora Comprei pelo Mercado Livre Original A peça original Com a numeração Tudo certinho Paguei 100 pila Paguei 100 reais aí E vamos tá trocando Essa pecinha aí Substituindo Eu não quero dor de cabeça, cara Nossa, essa parte ali De óleo ali Me preocupa demais, cara É um negócio Que me deixa Com a cabeça milhão Então eu não tava Acelerando o carro, cara Eu tava andando Bem tranquilamente Bem suavinho mesmo Por conta de Do vazamento de óleo aumentar Então eu não tava Forçando muito o carro Tava andando na maciota Bem na maciota mesmo, cara Vou falar pra vocês Bem na maciotona E eu tô com saudade, cara De dar umas esticadas no carro Eu tô com escapamento Esportivo De 4 polegadas, rapaziada Então, mano Eu quero escutar O barulho do carro, velho Não tem, velho Não tem jeito De ficar andando assim Tranquilo lá Bem de boinha, cara Não é comigo não, cara Eu gosto de acelerar Gosto de escutar o barulho Do meu carro Mas vamos ver o que que dá, cara Partiu pra oficina Você quer um parceiro, mano? Bózinho Pra mim disse que falou Mano, seu carro não faz barulho nenhum Por dentro, hein? É silencioso pra caramba Sim, rapaziada Uma buracada Uma buraqueira aqui, ó Vocês podem estar vendo O carro tá Blau, blau, blau Pulando E o carro não faz barulho interno Não, cara Bem fixo Né? As coisas Painel Essas coisas É bem fixo Aqui dentro Então acaba sendo Bem silencioso O carro mesmo Então é isso aí, rapaziada Já já a gente tá lá Na oficina A gente traz o vídeo aí Mostrando Colocando a peça E tamo junto, cara Tamo junto aí Bora colocar essa pecinha Que tá faltando Porque, mano É de urgência mesmo Então já já a gente volta aí Fica aí, mano Que eu vou gravar Colocando a peça Lá no carro Eu acho que é interessante Então tamo junto Aí, rapaziada Já chegamos aqui, ó Já vamos trocar aí a pecinha Meu tio já abriu aqui Essa parte aqui A parte da capa Do motor Olha o motorzão E essa pecinha Ela fica aqui, ó Isso aí que vocês estão vendo ali, ó É a mesma cor Só que isso aqui é original Que ela é paralela, ó Onde ela fica aí, ó A pecinha que vai substituir Né? Onde ela fica A pegada é totalmente difícil, cara Mas vamos fazer o trampo aí Acompanhando Aí, rapaziada Trocamos já Já colocamos a capa Tá com a peça original agora ali Vixe, agora sim, rapaziada Dá pra acelerar, hein Isso é louco Top Aí, rapaziada Fizemos já O carro tá novo agora Cadê a peça aqui, mano? A peça paralela, rapaziada Se liga como que é a peça paralela Ela é um pouco maior Ela não tem símbolo nada da Volks Como que você identifica Se esse sensor cebolinha aqui É o original da Volks, cara? O da Volks que a gente colocou lá Ele tem uns emblemas aqui, ó O nome da Volks, tal Germane E tal E tem a numeração também da peça Essa daqui é paralela Então ela não tem Essa numeração, ó Olha como que ela é diferente Muito diferente Aquela lá é um pouco menor Que essa aqui Essa daqui é bem mais maior E é isso aqui que tava com problema, rapaziada Isso aqui que tava danificando Tudo o meu óleo do meu carro A gente colocou a nova agora Tamo indo pra casa Né? Aquele jeitão E aí, rapaziada É projeto que fala, mano Agora o carro tá bom pra acelerar, mano A gente vai acelerar agora Tava com saudade disso, cara Tava com saudade Nem tava saindo com o carro Só tava indo trabalhar E andando bem na maciota 20 por hora Imagina, cara Andando 20 por hora Você é louco Chegava no trampo Atrasado Ia embora Demorava pra chegar Porque, mano Andando bem devagarzinho Pra não vazar a óleo Pra não forçar E olha aqui o lacramento Que o meu tio fez na peça Ele colocou um parafuso Aqui na frente Onde tá esse parafuso Aqui tem um buraquinho Né, rapaziada E esse buraquinho O meu tio foi E colocou um parafuso E estancrou o vazamento de óleo Só que isso aqui Tipo assim Não pode fazer Então ele tava acendendo a luz Falando que meu sensor Tava danificado Ou que tava faltando óleo Não tava faltando óleo No meu carro Que eu fui e completei Tava, antes tava Porque passou pra caramba Eu fui e completei Só que Como tava esse parafuso E a peça tá danificada O meu carro entende Que tá faltando óleo Ele acende a luz no painel lá Falando que tá vazando óleo Mas não tá É por causa do sensor Cara Mas sensor trocado Bora pra casa E é isso aí Rapaziada Fortalece demais Deixa muito like Se inscreva no canal Mais um projetão bravo E logo logo A gente vai voltar Acelerando o polo Cara Polão tá na ativa de novo E vai estralar Mano Meta 700 likes Compartilha o máximo Batemos 15 mil inscritos Graças a Deus Tamo ralando E conquistando aí Então é nóis Rapaziada Fui man E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri